Tá bagunçando minha vida, fazendo confusão na minha cabeça Tá dominando o meu mundo, mudando tudo por incrível que pareça Tá andando em minha estrada, tá vindo em minha direção A gente vai bater de frente, vai explodir no peito amor e paixão Paixão quando explode é um mistério, mistério que não dá pra explicar E o amor vira nuvem de desejo, esperando um beijo pra desaguar Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer Fica louco, bobo, afavora, bebe, grita, canta, chora e não consegue esconder Paixão quando bate de verdade, a gente encara a realidade Perde o medo de sofrer